Música 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 É, macho Queê? Tá com essa aí pra mim aí, na moral? Ganha 10 vezes o meu salário, mano Já vai fazer a boa festa pra mim aí também Cês ganham mais que eu, cara Pega só a guia Devo ganhar Pega a guia Cara, de todos aqui eu sou o mais pobre, mano, cês tão falando Ai, eu gostei aí, streamer, porra Cara, foi pra Europa, porra Podia ir, porra Cara, isso daqui é nem pronunciável de dinheiro Vai, que foi na Europa com o misto Eugonoff do Bial do Mal, cara Tava bom? Não Os três vezes que a gente juntava, as quatro aqui não dá o um terço do que o A.L ganha, porra E o A.L eu acho também, hein, guys Eu apareço aí, cara Eu só jogo long e nem ganho, velho, então Deve ser muito bom ser streamer, velho É louco Não nego, a vida é boa, né É Com parada pro play, sei lá A vida é boa, né, mano A vida, né, cara Tá vindo o botão? A metrô, o tanco, o tanco Tá, eu vou givear então Faz o goling, se tu conseguir Aham Ele morre, ele morre Só vai, só vai Tem um pedaço pro guardo aí Tô no portão de você Orão É, se tu chover isso aí, descer em mid, você quer só pegar o bar, tá sem flash Pode ir mid reto lá, DM Suave O bard, ele pode cortar o tempo também em mid aí, ô, velho Desse exato momento Eu tô indo mid É, o bard, ele pode tá aqui, ó, agora Nice O bard atrás de você, Rony É, tá aí, tá aí Aham Aí eu vou... Vou bater plate bot, tá? Só a cabeçada mesmo Eu tenho ult ainda, mas vai acabar Tá Ah, eu tô passando ali Não, 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 não Tá sem flash, sem flash, sem flash Cara, tão subindo aí, tá? É, são dois Vole... Vole e bardo, vole e bardo subindo, guys Beleza, beleza, beleza Eu não sei Tá Eu vou pegar o seu heavy bot aqui só Vai pegar e eu ter a top Pega o heavy top então, Lucian Me deixa a mid Já peguei Eu posso tetar top, mano Eu posso tetar lá Demorou, não, não É melhor ficar bot agora Caralho, TP Caralho, tem um minuto Pega a mid, só não Põe na caça pack, velho Caralho, filho da puta, mano Ai, ajuda, mano Ó, tô indo cobrar esses caras aqui, hein, mano Eles tão trolando, eles tão trolando Pra caralho aí Caralho Tô muito no mel, velho Case, case, case Vole e be flash pra me flash Vamo levar mid É, eu levo mid aqui, mano Demorou Ai, errei Ai, falei que ia errado Tô indo, tô indo, tô indo Ai, que depresso Tô chegando aí, mano Acho que eu pego, hein 4 bardo Não Ai Tem jogo nele, irmão Não Não, 2 Ah, dá não, dá não Ah, eu joguei mal pra caralho, my bad Não, tá ótimo, mano Tá ótimo Tá bom, gente 4 por nada, a gente ainda pegou tem um beat Pior que foi troll meu, mano Era melhor ficar bot mesmo O GP foi bem bot Suave Ele tá sem flash, sem heal Boa Eu preciso do gold pro criar fendas Tá, cuidado na side aí, cara Agora, velho Tem tempo pra fazer p, é um bardo Cara, tá sim, faz pina top É, pra o... A gente faz arauto? Isso aqui? Ah, tomou Vai parado Mano, o Jayce tem TP de vantagem Mas tá todo mundo lá, só bora fingir Tá, o bike tá top aí, né Tá, eu não tenho ult Eu vou slow Eu chego top, eu chego Tô aqui, eu tô aqui Caralho, mano Ah, eu tô aqui, damage Ai Ai, não peguei O bardo tem ult ainda, tá? Tá, eu acho que a gente luta, mano O body tá top, viu Eu vou aqui, eu vou aqui, eu vou aqui Droca Pô O body tá chegando Jayce flash Boa 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 Consegue puxar essa aí, aí eu disparo até a moto Cuidado o mid, Jayce O Jayce, o Jayce, o Jayce Dá pin nele, não? Tá Tá sem flash, pode ir Nossa, tomei, cara Flash e voley Nossa Eu tenho só pot aqui ainda, tá? Jayce morreu Dá pra slow, dá pra slow Flashou Flashado A gente tem visão A gente tem visão Não, foram não Mano, esse tá longe, velho Tem um ato pra gente, será? Tem um ato pra gente, será? Tem um ato pra gente, será? Tem um ato pra gente, né? Tem um ato pra gente, né? Ai, morri Flash Flash Boa O Izzy pode tá aqui, ó Bart, sem portar em 3 Nice TP, tá bom pra gente, hein? Sim, eu tenho a gente em 20 Ih, o Jayce O Jayce Pô, tinha ajudado a puxar, Juan Você quer ajuda? Tá bom, o City West A gente pode matar esse fagabundo aqui, pô Olha, eu gasto o que já? Acho que dá aí Eu não tenho time mid, tá? Eu não tenho time mid, tá? O Izzy tá mid, guys O Izzy tá mid O barro tá aí Tá Eu não tinha que ir O Izzy tá subindo aqui, ó Ai, matou O Izzy subindo top, guys O Izzy subindo top Utou Utou você, Annie Utou você Isso aí, tinha um vole aqui Você consegue vir aqui nos seus turcos agora? Acho que é Dá pra ir, dá pra ir Deixa eu uma mid e vamos entrar aqui na jump Tá, mas a gente precisa de você, Hugo, hein? Tá indo Ai Tem alguém aqui, ó Fica esperto Talvez vão protestar essa praia aqui, guys Quero deixar, não Eu tenho ult Olha aqui, olha aqui, olha aqui Me ajuda, me ajuda Me ajuda Porra Tem ult aqui, mano Nossa, mano Esqueci de botar Vocês vão fightar 4v5 se vai estarem agora Não Não Só segura que fizer Não precisa Tá na moto Perder o inib no mundo Tá dano, tá dano, esse Tá dano, isso Proficionário vai daqui Who questions my abilities? Só dá poke, velho Outro engage Não, tô nem tirando aqui Sim, tô nem tirando aqui Mais um GG aqui Ah, seguram? Vocês seguram ou tem que debê? Acho que é ir segurando Não, não, seguram, não, seguram Não Eu também, então Não. Olha o Vole, o Vole, o Vole. Tem o Vole aqui atrás? Tá pra matar? Não. Ó, a CBR tá morta. CBR. Chega naquele. Vole com flash. Ó. Eu tenho ult. Eu tenho ult em 1. Tenho ult. Tenho ult já. Tenho ult. Aí. Mato o Zlarda, mato o Bardo. É isso, é isso, é isso, é isso. Ok. Beleza, eu acho. Boa. Boa. Mano, cuidado do play mid agora, guys. Ai, tô de boa. Guarda ultou? Ultou. Ultou. Ele não ultou. Ele não ultou. Fica aqui, fica aqui. Fica aqui, fica aqui. Fica aqui, fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui Boa. Já gastou o Storm? Vou pegar o Red, pra mim relaxa. Tá saindo, tá saindo. Não compra. Boa! Temos 3, Samir. Tá nice. Puxa bot, puxa bot. Tamo puxando, tamo puxando. É. Tem que tentar o Give-o, guys. Vai puxar. Mano, tenta pegar o Rafael. Ó, o Bardo gastou o Portal aqui. A gente vai ter que fightar neles aqui, viu? Ó, o Bardo sem ult. Ele errou ult, ele errou ult. A gente vai jogar nem cima agora. Ele tá separadão, né? Não separa não. Ó, o Izê tomou ult. O Izê tá muito long lá atrás. Toma cuidado, não vai tão deep. Fazer mais slow. Não consigo dar pra loja aí, ó. Não consigo dar pra loja aí, ó. Dá pra entrar, guys. Correu. Ó, dá pra continuar? Vão Bardo, 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 Bardo. Eles não conseguem vir. A gente puxa uma do melee. Ó. E vai, sim. Vai pra lá. Eu vou ter ult em 5, mano. Eu tenho ult já, guys. Eu tenho ult já. Dá pra virar aqui. A gente termina, gente. Termina, gente. Termina e vira. Tá, tá, tá. Terminamos, terminamos. Pra gente morrer aqui, hein? Pra gente ganhar fight, viu? Ó, tô muito long. Tô muito long. A gente ganha isso. Eu vou dar VGP. Matei. Eu vou dar VGP. 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 Tem que eu tá. Tem que eu tá. Peguei, peguei. Tira esse melee. Não, não, não. Mata todo mundo não. Peguei o EZ. Põe 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 o EZ Sorry. Tchau, tchau.